Estimativas do Ministério da Saúde revelam que mais de 300 pessoas são infetadas pelo HIV diariamente em Moçambique. Para reduzir a taxa de supervalência, organizações não governamentais, governo e sociedade civil juntaram-se para refletir sobre as estratégias efetivas de redução deste mal e combate ao estigma e discriminação. O evento teve lugar na cidade de Maputo e juntou perto de 100 pessoas. E temos as pessoas infetadas, mas também temos as pessoas afetadas, portanto, as famílias, etc., que têm que viver com essas pessoas, que têm que ter cuidadores dentro da comunidade. E, portanto, isso tem um impacto muito grande no desenvolvimento socioeconômico de Moçambique. Para os participantes, os serviços de combate ao HIV devem estar de acordo com os desafios da comunidade, considerando também a questão do sigilo. Porque muitas vezes nós falamos do problema do HIV no indivíduo inserido apenas na sociedade, no seu reduto familiar ou no reduto comunitário. Mas é importante dizer que, ao nível institucional também, podemos ver desafios, sejam desafios da forma como nos estruturamos como instituições para lidar com este problema, como também desafios que este indivíduo traz consigo para o enfrentamento do problema. Estamos a olhar para uma perspectiva de direitos. Os direitos que assistem a esta pessoa, o direito à saúde, o direito ao bom nome, o direito ao sigilo. Se um pai não quer revelar o ser o estado da sua criança, nós não podemos obrigar. Este pai, esta criança, estão protegidas por lei. A inclusão da pessoa com deficiência está cautelada? De facto, a deficiência está vinculada dentro do plano estratégico número 4. Foi a primeira vez que, de forma explícita, se trabalhou para ter a deficiência lá. O que está a acontecer é o que o doutor Mbufana referia. Não havendo prescrição, espera-se que a entidade de tutela temática possa fazer alguma coisa em termos de desdobramento daquilo que é a direção estratégica contida no... De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 70 mil pessoas morem por ano devido ao HIV em Moçambique. E aí O que é isso?